Uma falha em o sistema de mísseis navais da OTAN fez a Dinamarca fechar parte da entrada do Mar Báltico. O problema aconteceu quando a fragata dinamarquesa HDMS Nils Will passava por um teste do sistema de mísseis Harpoon. O míssel foi ativado, mas seu sistema de lançamento ficou impossibilitado de ser desligado. Temendo que o míssel acabasse sendo disparado enquanto a fragata estava atracada em uma base naval, os militares resolveram fechar o espaço aéreo e a circulação naval em um raio de 7 km por 6 horas. O incidente aconteceu um dia após o general dinamarquês Fleming Lentfer ter sido demitido do posto de chefe da defesa por não reportar de forma correta ao governo os problemas em uma outra fragata dinamarquesa.